Vamos lá ver os preços do milho. Oferecimento Risa Sementes, a revolução na agricultura brasileira. Com sementes de qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, João, o Chicago está com essa leve alta, mas se você olhar, quando ele chega perto, ele já teve mais alta do que está agora, no pregão de hoje. Ele está com uma resistência forte ali nos 7 dólares. Então, muita gente está vendendo posições de soja, a soja caiu um pouco e comprando posição de milho. Está tendo uma troca de posições, movimento técnico, né? Porque está colhendo lá nos Estados Unidos, a colheita está avançando. O milho também já na faixa lá dos Estados Unidos de 30% colhido nesse momento. risco menor de geada no fim de semana. Ainda tem risco, mas é um risco menor do que nos dias anteriores. Vamos ver um leve crescimento nas projeções de temperaturas em relação a ontem. Mas ainda tem um temor que pode ter geada sobre milho. O milho que foi plantado tardio lá pode ter alguma perda adicional. Mas não é isso que está pesando. O que está pesando é troca técnica de posições. A B3 em leve altazinha aí, pequena, está tentando se agarrar as posições de Porto, né? Porto está dando os 86 aí para exportação. Então, com a B3 começando aí no outubro, novembro, na faixa de 86 reais aí, o milho mais curto, né? E um pouco acima de 90 nos médios e longos ali. Então, mercado do milho aparentemente bateu na baixa, agora está tentando recuperar um pouquinho o fôlego. É que nem a gente comentou desde segunda. Então, mercado do milho aí na calmaria, mas com leve apelo hoje positivo, vamos dizer assim, né? Porque tem um ambiente externo e tem um ambiente interno aí que o pessoal quer milho na exportação. E é uma semana que deu uma parada nas vendas do milho também, né? Já não está tendo muita pressão de venda aí. O produtor está mais interessado em plantar a safra e principalmente a soja, né? Que é a corrida do plantio agora, é da soja, do que efetivamente negociar. É uma semana que vai fechar também no milho de poucos negócios. Tá. A Gisele Miranda, da Fazenda Palmas e Palmeiras lá em Dourados, está confirmando que está batendo chuva lá em Dourados. E o Paulo Pessato, meu amigo Paulo Pessato, ele está perguntando chegando o que no plantio que ele está perguntando. Deve ser em relação ao plantio lá de Porto Velho, né, Paulo Pessato? Chegando o que? Chegando... Com relação ao plantio, João? É, eu acho que sim, né? É, o plantio da soja, vamos dizer assim, né? O plantio da soja, a nível do Brasil, nós já passamos de 10% nesse momento. O ano passado tinha menos de 5%, então nós estamos bem adiantados perante o ano passado, perante a média. Mato Grosso do Sul já está com uns 15% plantado, o ano passado não tinha nem 5%. Mato Grosso, lá no Mato Grosso, mais de 15% plantado a nível do Mato Grosso, indo para 20%, o ano passado tinha 5%, Paraná com 30%, o ano passado não tinha 10%, ou seja, o Brasil está plantando acelerado na época certa, na época de plantar cedo para dar condições boas para plantio da safrinha, tanto do milho como do algodão, né, João? Também temos que lembrar que tem uma parte do... Depois da soja, aqui vem o algodão. Então, ambas as culturas estão tendo muita área no cedo para dar condições de plantio de safrinha. É, e o algodão está levando a uma tunda hoje, mais de 5% de queda, depois daqui a pouco nós vamos mostrar. E respondendo a Edneia Silva, cadê a notícia do diesel para nós? Edneia, o Maurício Bellinello mandou para mim agora uma informação, que a Petrobras já está sofrendo pressão para aumentar a gasolina. E eles estão... A conversa é de aumento de 10% no preço da refinaria, nas refinaria. Olha só, vai vendo. E também, mas no diesel, Edneia, a pressão é menor, 8%. Olha só. E, infelizmente, o Maurício não vai poder participar conosco, mandou essas informações para a gente agorinha. O Orlandino Mariussi quer que a gente coloque o áudio do Petralha na rede. O Sérgio Braga já está cuidando disso. O Volmar Piveta quer saber de que forma ele vai obter esse áudio. Nós vamos botar no nosso site, vamos subir no YouTube e tal. Daqui a pouco, o que você vai ver no YouTube, no Facebook, no Notícias Agrícolas, no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Põe aí, Davi, o endereço para o pessoal receber as informações. O Davi, vamos ver o preço do trigo e aí você comenta para a gente. Põe o preço do trigo, não é, Davi? Eu peço muita coisa para o Davi, ao mesmo tempo ele enlouquece. Mas ele é um MacGyver, né? Então, tá. O trigo sobe bem, se recupera bem. Lá em Chicago, dezembro, 9,18, 15,25 de alta. Março, 9,29. Maio, 9,35. Julho, 9,17,5. Uma boa recuperação dos preços do trigo. Como é que estão os preços aqui no Brasil, Vlamito? Ó, João, o trigo, ele está no momento positivo, porque acima de 9 dólares em Chicago são cotações altas. E eu acho que o trigo, ele vai continuar firme nos próximos anos, né? Porque você vem falando muito da recessão ali na Europa, né? A Europa vai entrar numa recessão, já está no meio da recessão. A Europa é grande produtora. Toda a União Europeia é grande produtora de trigo exportador. E com a recessão pegando os governos europeus, eles vão ter menos dinheiro para subsidiar os produtores ali da União Europeia. E eu acho que, provavelmente, no passar dos anos, a oferta de trigo da Europa vai cair, porque sem subsídio os caras não conseguem produzir. Então, esse é um ponto. Aqui no Brasil, os produtores estão colhendo onde conseguem ir a todo vapor, né? Colheita no Oeste e no Norte evoluiu bem aí nesses dias que abriu o tempo, o pessoal colheu. Sudoeste do Paraná, ontem a gente mostrou, né? O pessoal lá, o Leandro, colhendo ali no Sudoeste, está colhendo. Hoje, o pessoal diz, ó, até que entre a chuva, a máquina passa colhendo o trigo e já outra plantadeira de soja vem atrás. É isso que está acontecendo. E mercado de trigo hoje, balcão gaúcho aí varia de R$91 a R$95. Balcão paranaense, na faixa de R$90 a R$100, dependendo aonde. Mercado de porto na exportação está a R$105 o comprador por saca. Mercado ao redor de R$100 a saca do trigo. Cotações boas. Se a gente voltar três anos atrás, era R$40 o trigo. Veja a diferença. Ô, Davi, põe na tela aquela informação da Reuters, aquela manchete que diz que a Rússia vai supervisionar a usina nuclear de Zaporizhia. Anexou, o Leste pegou a usina para eles, o Vladimir, cara. Hein, Flamengo? O Urção pegou a usina nuclear Zaporizhia. É assim que fala? É, João. Essa usina de Zaporizhia, na realidade, se a gente olhar ela, quem construiu ela foi os russos, porque isso é antes da época da ex-União Soviética. E a fundo mesmo, o friamento, se for olhar, foi eles que financiaram, eles que produziram a deles. Então, acho que é por aí o negócio. O Putin, não, esse era nosso e vamos tomar. É diferente aqui da Petrobras, aí da Bolívia e tal. Nós construímos a Petrobras na Bolívia e daí o Lula deu para os bolivianos de presente. Lá estão assumindo porque também tem o temor do risco do vazamento, de uma contaminação. É isso que a Arúncia... Porque a região de Zaporizhia também fez o plebiscito e no plebiscito deu a votação maciça a favor de independência. Então, quem mora ali pediu a independência na votação, né, João? Então, é isso que aconteceu lá. Agora, nós já mostramos ontem que eles estão produzindo, os ucranianos, por causa disso tudo, estão produzindo quatro vezes menos nessa safra de inverno. Então, é menos trigo, né? É, eles não conseguem plantar o trigo, porque agora está na época do plantio do trigo já, né? Já daqui uns dias é o plantio efetivo. E não tem insumos, está faltando fertilizantes, está faltando até sementes de trigo aí, porque esse ano não tiveram boas sementes. Uma parte importante das sementes usadas de trigo, elas também saem das produções de lavouras que são da Rússia, né, João? E uma parte da produção de sementes sai da região de Dombás e não tem lavouras nessa safra, praticamente nada ali na região de Dombás. A situação não é nada boa aí para a Ucrânia, que vai entrar no inverno gelado, já está caindo as temperaturas, tem previsão de frio aí no fim de semana, a energia está muito limitada, não tem diesel, não tem gás. Mas os ucranianos vão passar uma situação muito complicada nesse inverno, João. É, fala com aquele artista lá, o Zelensky, ele resolve. Olha, em compensação, nós estamos indo muito bem com o nosso trigo, graças a Deus, já temos mostrado. E hoje nós vamos mostrar o trigo do Adriano Bratkowski, lá de Prochita. Olha ele aí, colhendo aquele milho que ele disse que estava meio úmido para fazer pãozinho. Olha o trigo do Adriano. Bom dia, João Batista. Aí, olha, colhendo o pãozinho. Estragou um pouquinho, fica muita umidade, mas temos aí. Temos na luta. Não podemos parar, porque se não parar o mundo passa fome. Temos aí, dele que é dele. Tudo é bom e viva o Brasil. E vamos para cima no segundo turno. A cabeça do produtor brasileiro, ele está fazendo pãozinho para o mundo. Que palhada, hein, João? Que palhada espetacular ali, hein? Olha a palhada para plantar soja. Bom dia, João Batista. Que entra numa safra de soja com a condição de palhada boa dessa aí, com chuvas boas que formam uma caixa boa com água, você vai trocar safra aí e você vai superar qualquer veranico que tem pela frente aí. Que nem o pessoal dizia, ô Coutinho, segure aí a laninha lá em Santa Catarina, lá na serra, né? Mas essa condição de palhada com boa umidade é sinal, ele já deve estar plantando aí, né? O tempo está bom, bonito aí, está com essa área plantada totalmente só. Mas estava, agora a planchita está debaixo de chuva, viu? É, mas vai ter que aproveitar e plantar na hora que der. Não podemos esquecer, né, João, a notícia, eu ia esquecer de falar, aos nossos amigos aí que acompanham o Tempo Dinheiro, para continuar colaborando aí no Pix aí, para ajudar o Joãozinho. Precisa de dinheiro para pagar as contas, o dinheiro está curto, vamos colaborar aí com o cabelo branco, ele teve que vender a lancha aí para copiar as contas, vamos colaborar aí, seja um apoiador do Tempo Dinheiro para ajudar aí o programa a se manter vivo. Vamos em frente, hein, né, João? É, a gente está com mais ideias loucas aí de botar mais equipamento, fazer mais dívida, mas você tem razão, ajuda aí, pessoal. Manda um apoio aí para o João Batista, olha o QR Code aí, é só pegar e... Seja um apoiador do Tempo Dinheiro para a gente poder falar mais alto e mais longe. Meu irmão, Vlamir Brandalize, muito obrigado, até amanhã, vamos em frente, Vivo Brasil, hein? É isso aí, João, ainda temos meia semana pela frente, amanhã é quinta-feira, estaremos aqui de novo, até amanhã, um abraço.